Boa noite. A abrir este jornal uma denúncia. A Fly Modern Arc acaba de revelar esquemas de má gestão nas linhas aéreas de Moçambique com contornos criminais. A acusação é feita pelo CEO da empresa, contratada pelo governo para ressuscitar a companhia e diz que os anteriores gestores não estavam a prestar contas a ninguém. Em abril deste ano, a Fly Modern Arc começou um trabalho de reestruturação das linhas aéreas de Moçambique. O CEO da consultora deu uma entrevista exclusiva, a STV. E essa situação não foi causada por a empresa ser por si problemática. O problema mesmo para a Fly Modern Arc eram os gestores. Estavam a gerir mal, sobretudo o dinheiro da empresa. Parou-se com isso, mas não se foi a tempo de mudar o cenário caótico e já tinha sido criado na empresa. A Fly Modern Arc diz que os anteriores gestores da companhia não prestavam contas a ninguém e usavam o dinheiro da LAM a seu belo prazer. Mas a grande questão é que não era a incompetência que levava à suposta má gestão, mas má fé mesmo. Sim, porque o consultor diz que os gestores tiravam proveito do dinheiro da empresa e há exemplos recentes disso. Em janeiro de 2023, os diretores gavem-se um aumento de 100,000 metras cada vez. E aí, nós busquemos a gente, que eles fizeram o dinheiro da empresa. E aí, nós busquemos o aumento de 1 de acessões. E aí, nós busquemos que o dinheiro... E aí, nós busquemos que a gente não aprova. Nós busquemos o aumento do salário da empresa. Isso foi em May, e a diretores agora temos que pagar o dinheiro que eles iregulham e que eles sejamam com o dinheiro. E não foi só isso. Há também, por exemplo, a descoberta de 54 contas bancárias ligadas à companhia, baseadas em diferentes países e que, de tempos em tempos, recebiam dinheiro da LAM sem explicações claras. Episódios destes levam a entender que há contornos criminais. A Flema de Narc diz que havia também negligência na gestão das dívidas. Por exemplo, havia quem pagasse e o financeiro não fazia chegar o pagamento à contabilidade, o que mantinha a dívida lá. E há instituições do Estado que deviam dinheiro. Isso inclui partidos políticos. A Frelimo, por exemplo, devia à LAM 22 milhões de meticais e já pagou 5 milhões. Tanto é que a Frelimo, como os outros, têm um plano de pagamento claro e, neste momento, estão vedados de voar pela LAM a menos que façam pronto pagamento ou usem agência de viagens. Mais detalhes sobre a situação da LAM serão desvendados no Noite Informativa deste domingo na STV.